Música Faz tanto tempo Que a gente não se vê Perdi seu contato E você se mudou Pelo tempo que eu não vejo você Eu não sei o que pode acontecer Acho que encontrou outro amor Eu já tentei te achar Te procurar E não te achei Aonde você tá Digo vem cá Venha me ver Toda vez que eu vou dormir Eu sonho com você Eu já vendei Muitas bocas por aí Mas não me faz feliz Se me quiser eu quero É tudo que eu quero É te fazer feliz Se me quiser eu quero É tudo que eu quero É te fazer feliz Se me quiser eu quero É tudo que eu quero É te fazer feliz Se me quiser eu quero É tudo que eu quero É te fazer feliz E eu tô apaixonado demais Sorrindo forte mais E ritmo de arrocha Arrocha, meu filho Faz tanto tempo Que a gente não se vê Perdi seu contato E você se mudou Pelo tempo que eu não vejo você Eu não sei o que pode acontecer Acho que encontrou outro amor Eu já tentei te achar Te procurar E não te achei Aonde você tá Digo vem cá Venha me ver Toda vez que eu vou dormir Eu sonho com você Eu já beijei Muitas bocas por aí Mas não me fez feliz Se me quiser eu quero É tudo que eu quero Te fazer feliz Se me quiser eu quero É tudo que eu quero É te fazer feliz Se me quiser eu quero É tudo que eu quero É te fazer feliz Se me quiser eu quero Se me quiser eu quero É tudo que eu quero É te fazer feliz É te fazer feliz É te fazer feliz Vão derrubar Brasil Obrigado Se me quiser eu quero É mais assim É te fazer feliz É te fazer feliz É te fazer feliz É te fazer feliz